Oh... 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 Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Meu bem, me deixo sempre muito à vontade Ela me diz que é muito bom ter liberdade Que não há mal nenhum em ter outra mensagem E que brigar por isso é muita crueldade Mas eu me mordo de ciúme Mas eu me mordo de ciúme Eu quero levar uma vida moderninha Deixa minha menininha sair sozinha Não ser machista e não bancar o obsessivo Ser mais seguro e não ser tão impulsivo Mas eu me mordo de ciúme 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 Eu me mordo de ciúme Mas 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 eu me mordo de ciúme Transcrição e Legendas Pedro Negri